Queridos, com muita alegria, quero saudar o Senhor Presidente, nosso Pastor, esta coesa mesa na minha retaguarda, aos confessionais, à igreja, saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé para ler o texto do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz o texto, novamente Jesus levanta a questão, a que assemelha o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher ministrou em três medidas de farinha e toda a massa ficou na verdade. Amém? Quero estar sentados, por favor. Queridos, quero agradecer a Deus, pelo grande privilégio que Ele tem me concedido, através do nosso Pastor, José Oresvaldo, aqui é externo a minha gratidão, juntamente com a sua mudigna esposa, doutora Edivânia, nossa irmã, com todo este ministério. Registro a minha gratidão ao meu Pastor regional, o Pastor Arnobio, sua mudigna esposa, irmã Antônia, que eles têm me criado, me ensinado a ser homem e a ser crente. E, obviamente, a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vira dos pastores presidentes da minha retaguarda. Gostaria de citar nomes, mas, Pastor Dali, em seu nome, externo a todos os demais pastores presidentes, reverencio aos preletores que me antecederam e que virão depois, que Deus vos abençoe aos amigos também. Queridos, quero usar por base este texto para falar-lhes sobre o tema, tendo em vista que Jesus está abordando alguns assuntos para esclarecimento e, em algumas parábolas, Ele usa esta passagem comum, pois Ele está tratando de uma mulher que prepara um bolo e o interessante é que Ele assemelha ao reino de Deus, que é o domínio absoluto no contexto do desenvolvimento humano e de todo o contexto celestial. E Ele diz que é comparável a uma mulher, uma coisa comum, que pegou três medidas de farinha e joga num bolo até que toda a massa foi levedada. Então, eu quero tomar por base este texto para falar-lhes sobre três necessidades da igreja do último tempo. Um evangelho inegociável, um amor praticado e um poder demonstrado. Quando nós analisamos o desenvolver desta questão, primeira medida, obviamente, primeiro tempo. A formação. Se nós observarmos o capítulo primeiro do livro do Gênesis, versículo 26, os irmãos percebam que a Bíblia está escrita, façamos o ser humano, façamos, plural. Há quem diga que nós precisamos de três referências para defender um pensamento, tendo em vista que em todas as versões que eu pesquisei, está no plural. Tanto João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, também Dr. Thompson, como também NVI. Estou usando a versão do rei Jamie, que segundo historiadores é a mais próxima do original. Pesquisei na Bíblia Peixita, que é o mais original do aramaico, como também a versão, a linguagem de hoje, e diz vamos fazer. Então, partindo do pressuposto do vamos, do pluralismo, dá-se a entender que houve uma discussão de ideias, partindo desse pressuposto. Ou seja, obviamente, como nós vamos formar o ser humano? Como nós vamos formá-lo? Tendo em vista que já havia uma decepção no contexto da criação, e, obviamente, que as trevas predominaram sobre a Terra. Então, com uma tempestade de ideia e um questionamento, nos façamos, partindo do pressuposto lógico, dá-se a entender que há discussão. Então, o Espírito diz, deixe que eu formo. Então, o Espírito vai dar a forma, porque João, no livro de João, capítulo 33, versículo 4, está escrito, o Espírito de Deus me formou. Então, ele desce, pega a Terra, que veio das trevas, agora na luz, e ele vai formar, dar a forma, como a primeira medida. Ele vai dar a forma ao ser humano, irmã Samira, prazer revê-la, ao ser humano. E ele dar a forma. Ele junta a Terra e o ser humano está perfeito. Então, vem Deus. E o Espírito questiona, partindo do pressuposto do pluralismo. Então, o Espírito pergunta, Senhor, Tu vai dar direito de escolha a Ele? Sim. O Senhor vai dar livre arbítrio a Ele? Vou. Mas, se, questionamento, mas se não dá certo, se Ele escolheu o lado errado, disse Deus, aí o Espírito Santo diz, então, Tu coloca a Tua misericórdia nele, porque se Ele errar, Tu renova ela todo dia, porque se Ele errar, o Senhor vai recuperando. Aí, Deus vem, coloca o Seu Espírito, e o homem se torna alma vivente. Mas, se Ele escolheu o lado errado, aí vem Jesus e diz, se Ele errar e se perder, eu vou recuperá-lo pra Ti. Porque Ele é feito pra mim, porque foi feito tudo por Ele. Então, veja que aqui o homem recebe, o ser humano recebe forma, inicia, Tonial, a primeira medida, o primeiro tempo. Então, quando nós observamos o descorrer da história, esta forma, porque a Bíblia, biblicamente falando, há dois tipos de fermento, o fermento do Espírito, que é este, a sua forma, e o fermento do engano, e da mentira, e de fazer o mal, que no Novo Testamento, a gente conhece como o fermento dos fariseus. Então, quando nós analisamos, a primeira medida foi boa. A mulher, no contexto figurativo, lança a farinha, o fermento, e a massa, pega forma. Quando nós observamos, o homem foi enganado, pelo fermento do engano. Lúcifer vem, e lança o fermento do engano. Então, o homem escolhe o direito errado. Mas, ele foi formado com a misericórdia, e Deus não poderia desistir dele. Então, a misericórdia vem, e Deus não o fulmina. Deus não desiste dele. E Deus vai esperando ele voltar à forma original. Mas, o fermento do mal prevalecia. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, chega o deformar da massa, a ponto que cheira mal as narinas de Deus. Aí, Deus diz, o meu espírito, no original está escrito, o meu espírito não intercederá para sempre com o homem. E tira o espírito. Só vai viver limitado. Então, o homem aqui, a primeira medida, a mulher engaveta de novo. Por quê? O fermento, agora, é mau. E o homem, torna-se, a massa não é mais perfeita. Então, o tempo passa. Quando o tempo passa, Deus, pela misericórdia, restaura o homem, traz a mesma perspectiva de vida para o homem. Então, vem o capítulo 12 do Gênesis. No capítulo 12, vamos encontrar a segunda medida, o segundo tempo, da farinha, o segundo tempo, que a massa deveria ser restaurada. Então, os irmãos observam, que no segundo tempo, Deus vem. Capítulo 12 do Gênesis. em ti, tornarei bendita, todas as famílias da terra. Então, a segunda medida, vai entrar em ação. É o segundo tempo. Quando nós observamos o desenrolar, observem os irmãos. Êxodo, capítulo 12, a massa, a informação, no segundo período. A massa, a segunda medida de fermento, foi lançada. Uma medida, de farinha, foi lançada. capítulo 12 do Êxodo, vem Deus, e vai tirar o povo. Vai dizer, a partir de hoje, este mês, o mês de Abib, será o primeiro mês para vós. O calendário de Israel, é composto de 13 meses, justamente, por conta deste mês. Por que Deus diz isso? Para evitar a mistura. A festa, agora, não podia ser, do mês espagão. Então, esse vai ser, o primeiro mês, para vocês. Ou seja, vai ser diferente. Porque se o fermento, a medida de novo, do fermento do engano, viesse, então, estragaria o projeto. E o povo, não entrava na terra prometida, como aconteceu. Então, a saída, a Páscoa, o segundo tempo, a segunda medida, ela é recheada. Celebração, pão, sem fermento, é a saída, é a Páscoa, para tirar a mistura. Quando você vai para Levítico, capítulo 23, 16 e 17, vem a festa das primícias, o Pentecoste. Se você ler, Deus vai dizer, que quando eles trouxessem, todas as primícias, o Pentecoste, teria que ser oferecido a Deus, dois pães, de cada pães, dois quilos, e tinha que ser fermentado, levedado, com toda a massa, significa, que, aquela festa, do Pentecoste, teria que ter, a fermentação, a levantura, do Espírito. Então, Deus estava dizendo, a Israel, eu vou, encher, vocês, desse Espírito, eu vou, der a vocês, o que foi perdido, na primeira medida. Então, Israel, agora, é o xodó, de Deus. Então, o desenvolver, da segunda medida, não foi boa, não foi boa, porque, Israel, recebeu, também, e deu lugar, ao fermento, do engano, desobedeceu, a Deus. Agora, imagina, Isaías 63, os irmãos vão ler, ali, uma defensoria, de Israel, quando nós, vamos para o versículo 10, o 9 e o 10, diz Isaías, o Senhor Deus, guiou vocês, como criança, o tempo todo, carregando vocês, nos braços, mas vocês, rejeitaram, o Espírito Santo dele, por isso, ele tornou-se, inimigo de vocês, e resolveu, lutar contra vocês, pessoalmente. Então, a segunda medida, foi contaminada, pelo que? Pelo fermento, do engano. Imagine agora, o escândalo que foi, quando Joel profetizou, quando, no meio do caos, quando Israel, não deu valor, aí, vem Joel, e diz, escutem, o que diz, o Senhor Deus, nos últimos tempos, derramarei, do meu Espírito, sobre todos os povos, vossos filhos, Israel achava, que era só um direito dele, os vossos filhos, e as vossas filhas, até a mulher vai ser cheia também, vossos filhos, as vossas filhas, profetizarão, os vossos velhos, sonharão, e as vossas, os vossos adolescentes, os vossos meninos, vão ter visões, e até, sobra o escravo, e a escrava, vou derramar, do meu Espírito, passa-se o tempo, Israel não valoriza, aí a mulher recolhe, a segunda medida, parecia, está perdido, atos dois, atos dois, estavam todos reunidos, em um mesmo lugar, a mulher, tira a medida de novo, e joga, e o Espírito desceu, e agora, toda a massa, foi levedada, pelo fermento do Espírito, de forma agora, incorruptível, então é na terceira medida, que começa o último tempo, e é nesse, o último tempo, que eu quero tomar, por base, esses três pontos, que eu mencionei, em forma rápida, que sei a programação, primeiro, a segunda, a primeira medida, se degradeou, pelo fermento do engano, porque negociaram o sagrado, mas a terceira medida, toda a massa, foi levedada, porque a lei, teve que ser mudada, eu vou mostrar o perigo, de negociar o sagrado, no nosso caso, o evangelho, a igreja, precisa nos últimos tempos, porque este último tempo, começa em Pentecoste, começa com a igreja primitiva, nós somos o desenvolver, dos últimos dias, então, ela começou, não negociando o sagrado, vou mostrar porquê, porque o mal, foi que negociaram o sagrado, no passado, vejam que Adão, negocia, o que era sagrado, pelo engano, quando nós vamos para Israel, vejam que aparece, o primeiro, sacerdote, no capítulo 14, do Gênesis, porque, teologicamente, todos os tipos, de bênçãos espirituais, e a chave dela, está na mão do sacerdote, por isso, que Deus chama Abraão, no capítulo 12, mas, só vai fazer aliança, com ele, no capítulo 15, porque, precisava ele passar, pela chave, pela mão do sacerdote, ele só é, só faz aliança, quando aparece, no capítulo 14, um sacerdote, do altíssimo, rei de paz, que estava lá, Melquisedeque, depois, que Abraão, reconheceu, a originalidade, do seu sacerdócio, que era original, beudismo, ele abençoa, aí no capítulo 15, Deus faz aliança, com ele, o sacerdote, Melquisedeque, quando, desenrolar, de Israel, aí, entra a lei, e pela lei, é interrompido, o sacerdócio, Melquisedeque, e entra, a lei, trazendo Arão, o sacerdote, levítico, então, veja que Arão, é o primeiro, do sacerdote, com o sagrado, a chave, estava na mão dele, Arão, tem quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar, Nadab, e Abiú, negocia o sagrado, e é fulminado, então, passa para Itamar, Itamar, agora, e seus filhos, vão ser responsáveis, pelo sagrado, e não podia negociar, passando algum período, veio uma revogação, e Itamar, também entra, aí, você vai seguindo, quando você vai seguindo, estas duas linhas, de sacerdócio, você vai ver, que a linhagem, de Itamar, para em Eli, porque Eli, e seus filhos, negociaram, o que era, sagrado, então, eles não são contados, nem no livro das crônicas, porque, negociaram, o sagrado, aí, vem Deus, e continua, com a linhagem, de Eliasar, com quem? Com Eucana, e de Eucana, Samuel, eles seguraram, o batempo, e não, negociaram, aí, entra Davi, quando Davi, vem, ele vai agora, separar, depois da glória, ele vai separar, 24 príncipes, 24 príncipes, como sacerdote, para cuidar, do sagrado, da linhagem, de Eliasar, ele separa, 16, e 8, de Itamar, tortando, a lidade de 24, se você analisar, era para guardar, e não negociar, o sagrado, quando você observa, agora, entra na história, Zadok, e Abiatá, representando, esta linhagem, quando, Abissalão, se revolta, contra Davi, esses dois, esses dois sacerdotes, seguraram a batuta, veja, que enquanto Davi fugia, eles não abriu mão da arca, eles não abandonaram o sagrado, e nem abandonaram Davi, quando Davi volta, é por conta, da intercessão deles, e da intervenção, Davi morre, Salomão, assuma o reino, e Adonias, quer usurpar o seu reino, agora, é Abiatá, que vem de Itamar, perde a originalidade, ele, fica do lado de Adonias, mais Zadok, do lado de Salomão, guardando o sagrado, e o que sobrou, Abiatá, negociou, o sagrado, e Salomão, exila ele, em Anatote, então, vejam que aqui, até o cativeiro, foi os Zadokitas, que seguraram o sagrado, voltando do cativeiro, eles ainda, mantinha o sagrado, não se vendiam, não se trocavam, não deixava, ninguém, tomar, o que era sagrado, aí vem o cativeiro, eles voltam, 171 anos depois, do cativeiro, aí vem, a negociação, agora o sacerdócio, passa a ser, por dinheiro, e negociação, no período, de antigo, e o Piofânio, ele foi subornado, para que, para que, o sacerdócio, passasse, para, uma linhagem, então, a partir daqui, não era mais Deus, que colocava, o sacerdote, era o próprio homem, quando vem Jesus, veja, que a lei, estava corrompida, porque não era Deus, que botava, quem coloca, no tempo de Jesus, quem era, o sacerdote, o sumo, Caifás, mas não tinha poder, porque a mais, que tinha sido antes, era quem comandava, por quê? por jogo de interesse, porque, quem coloca a mais, é Quirino, quem coloca a Caifás, também os romanos, então, não era Deus, era o homem, que colocava, e quando o homem, coloca, é mais fácil, de corromper, negociar, o sagrado, você observe, como a situação, estava, quando Jesus chegou, que entrou no cenário, para lavedar, toda a massa, segundo, um judeu, convertido ao cristianismo, Alfred, Edra Richen, ele diz o seguinte, que, quando, Jesus chega, a confusão, estava tão grande, a negociação, por que a Nays, era quem era, o Totapuco, o Bambambam, porque ele tinha, um monopólio, ele tinha, um jogo de cintura, e Alfred diz, que ele, manipulizou, o monopólio, do comércio, de Jerusalém, do templo, estava na mão dele, e dos seus familiares, e o que era, que ocorria, ou seja, todo o comércio, ele chama, de Bazar de Anais, na sua obra, o templo, em intenção espanhola, então, ele vai, falar, que a coisa, estava tão feia, havia uma negociação, do sagrado, tão grande, porque, a Nays, não era, o sumo sacerdote, mas, por conta, de ser mais velho, e principalmente, porque na mão dele, estava o monopólio comercial, ele era respeitado, e todos corriam a ele, o que era que ele fazia, os bazarem, porque os irmãos, onde convivem, bíblicamente, que todos os judeus, uma vez por ano, vinham para adorar, e quando vinham, traziam seus sacrifícios, os ricos, traziam novilhos, carneiros, os pobres, pombos, e rolinhas, só que, para entrar no templo, tinha que passar por uma inspeção, para pegar o selo, de autenticidade, só que, para entrar no templo, os inspetores de anais, tinham que fiscalizar, pássimo, nada passava, porque, eles não deixavam entrar, porque, não entrando, tinha que comprar lá dentro, no bazar de anais, então, chegando lá dentro, eles não tinham outra escolha, pássimo, os senhores e as senhoras, este livro registra, que, era uma pressão tão grande, que um pombo, uma pombinha, para o sacrifício, chegava a custar, 25 dias de trabalho, a negociação, do que era sagrado, 25 dias, correspondente, na época, a usos de ouro, que hoje, se nós fôssemos trazer, para o nosso salário mínimo, era um pouco mais de mil reais, em uma pombinha, para lá dentro, as moedas, que eles traziam de fora, não passavam na inspeção, eles tinham que fazer o câmbio, pela moeda do templo, e isso, fazia o ágil, o povo ser espremido, os irmãos entendem, porque quando Jesus chegou lá dentro, naquele dia, ele virou tudo, ele até jogou, a mesa dos pombinhos, virou a moeda, e gritou, está escrito, na palavra, que a casa de meu pai, é de oração, e vocês transformaram ela, em um covil de ladrões, e esconderijo de ladrões, a coisa estava feia, e o sacerdote original, mas para mudar isso, tinha que mudar a lei, e para mudar a lei, tinha que mudar o sacerdote, então quando Jesus veio, quem tinha que mudar, que passaram a lei para ele, eram esses homens, mas negociaram, e aonde estava o sacerdote original, fora do tempo, se você continuar, a linhagem original de Zadok, você vai encontrar Zacarias, Zacarias vem do oitavo turno de Abias, e de Zacarias vem João Batista, João Batista é sacerdote, de pai e de mãe, porque Isabel, era uma das filhas de Arão, Jerusalém estava corrompido, e para mudar a lei, tinha que mudar o sacerdócio, por isso que a Bíblia diz, não é aleatório, porque a Bíblia podia dizer, a lei terminou, em Anais, em Caifás, não, quem trouxe, o sacerdote levita, que foi além, e agora João Batista, era o único representante legal, do sacerdote, é por isso que Mateus 3 diz, que estava ele no sentimento, e batizando no Rio Jordão, e só batiza quem tem pecado, para arrependimento, e para além mudar, o sacerdócio tinha que voltar, para o Dimequisedeque, sem pai, sem mãe, sem negeologia, sem começo, e sem fim, de repente João Batista começa a gritar, como representante do sacerdócio real, e original, eis, eis, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, com todo respeito ao contraditório, mas numa ótica teológica, formado por esses homens, e com mais de dois meses de oração, João Batista não precisava batizar Jesus, primeiro, o batismo era para arrependimento, e para o pecado dele, ele não tinha pecado, aqui vai ser, o fim da lei, porque para Jesus entrar, a lei tinha que terminar ali, está escrito, por isso que quando ele entra na água, João se assusta, eu que preciso, ser batizado por ti, ele não entendeu, que era um sacerdote, que ia passar, João, calma, deixa, é necessário se fazer, por um pouco, para que se cumpra, toda a justiça, aí a Bíblia diz, que a lei, e os profetas, termina em João, porque agora, o sacerdote, vai passar, para a geração, original, de Melquisedeque, aí o escritor, em Hebreus, capítulo 7, ele vai falar, dessa transferência, ele diz, irmãos, agora, o sacerdócio, é para sempre, porque, porque Davi, profetizou, no Salmo 110, o Senhor, disse, e não vai, se arrepender, e nem, voltar atrás, tu és, sacerdote, segundo, a ordem, de Melquisedeque, aí o escritor, os hebreus, que agora, o sacerdote, não foi pela lei, mas foi por uma vida, inextinguível, foi por uma vida, perfeita, e ele, entrou, de uma vez, sacerdote, sumo sacerdote, está à direita do paz, para que, para que toda a massa, seja levedada, e o evangelho, não seja negociado, olha, olha, como começou, a igreja, a igreja, a igreja, do último tempo, e dos últimos tempos, começou, sem negociar, o sagrado, cabeça, rolaram, mas, eles, não negociavam, na maior crise, de Jerusalém, no contexto, igreja, a Bíblia, diz, que os crentes, que ofertavam, por minha conta, a oferta, saíram de Jerusalém, por conta da perseguição, Felipe, chega em Samaria, quando a igreja, sumiu, obviamente, não há oferta, e sem oferta, como os, os sacerdotes, os apóstolos, vão viver, a Bíblia, diz, que em Samaria, tinha um homem, chamado Simão, pôde de rico, porque era famoso, pela magia, e o povo, chamava de, o grande poder, porque ele, enganava o povo, pela magia, de rico, a pobre, dava dinheiro a ele, Felipe, chega em Samaria, pregando, evangelho, inegociável, Samaria, se converte, até Simão, rasga os livros, e se converte, aí a notícia, chega em Jerusalém, aí Tiago, diz, pede João, vocês, são os mais, pentecostais, e o povo lá, não recebeu ainda, o batismo, no Espírito Santo, vão lá, partindo do pressuposto, lisos, sem hotel, pré, reservado, sem piques, antecipados, mais cheio, da medida, levedada, cheio do Espírito Santo, a Bíblia, que quando Pedro, e João, estenderam as mãos, o Espírito Santo, descia, aí Simão, ficou curioso, quando, dá uma pausa, ele vai para Pedro, e oferece dinheiro, quanto tu quer Pedro, para quando eu estender as mãos, só era a hora, de encher o bolso, quanto tu queres, para que eu também, receba esse poder, quando eu estender as mãos, o batismo desça, no Espírito Santo, aí Pedro, olha para ele e diz, vai para o inferno, tu e o teu dinheiro, você está pensando, que isso aqui é por dinheiro, é comprado, isso aqui é poder de Deus, vai orar, vai orar, Paulo tinha direito, Paulo tinha direito, ele disse, eu tenho direito, porque eu alimento vocês, com bênçãos espirituais, então seria necessário, vocês me sustentar, com bênçãos materiais, porém, para não, escandalizar, o evangelho, eu prefiro trabalhar, chega de muito luxo, eu digo, porque eu tenho ouvido, nada contra, é uma igreja, dos últimos tempos, agora para se pregar, alguém liga para mim, começa a chorar, quanto é que o senhor cobra, pastor, a Bíblia diz, que é de graça, o sacerdócio, agora é de graça, agora ser crente, é de graça, agora a massa foi levetada, e é incorruptível, é incorruptível, porque foi de uma vez, por toda, cuidado, as duas primeiras medidas, se corromperam, por negociar, o que é sagrado, levantar as cabeças, a cabeça, e olhai, quando vocês ouviram dizer, que eu prego uma mensagem, por cinco mil reais, levantar as cabeças, quando eu escolho hotel, para ficar, levantar as cabeças, quando eu quero sabonete, toalha branca, do jeito que eu quero, para o hotel, senão eu não vou, levantar as cabeças, porque esse evangelho, está sendo negociado, e está perto, a vossa redenção, diga para quem está ao seu lado, a última medida, foi levetada, por completo, a massa pegou forma, e não vai perder jamais, não vai perder jamais, então não negocia, o sagrado, não usa o sagrado, para a plataforma, para os teus deleites, não usa o sagrado, para alcançar, os teus objetivos, de homem, o sagrado, é sagrado, o sagrado, é sagrado, o sagrado, é sagrado, é sagrado, segundo ponto, deixa eu correr, segundo ponto, um amor, praticado, é a característica, da igreja, dos últimos tempos, da última medida, um amor, sem querer recompensas, um amor, que suporta, um amor, olha o que ele disse, a mãe, diga comigo a mãe, uns aos outros, é lindo, como a mãe ama, como o pai ama, como eu, vos amei, é a única forma, não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é dirigir a igreja grande, não é ser pastor presidente, não é se fazer parte da mesa, não, a única forma, de o mundo saber, que eu sou discípulo dele, é amar, a você, como ele me amou, está escrito, estamos tão agarrados, estamos vivendo um período, tão revoltante, que mais, desconfiamos, e brigamos, e descartamos, do que amamos, deixa eu dar alguns exemplos, ai, eu hoje precisei, mandar uma encomenda, para São Paulo, trouxe a, eu cheguei dos Estados Unidos, antes de ontem, mandaram uma encomenda, para mandar para São Paulo, e aonde eu vou, mandar essa carta, esse material, uma agência, do correio, eu vou precisar, comprar um carro, eu vou aonde, na agência, de carro, mas se eu preciso, de amor, se eu preciso, ser consertado, se eu preciso, ser cuidado, na terra, só tem uma única, agência da graça, se chama igreja, pergunta para quem, está ao lado, tu faz parte, da agência da graça, então, lá só vem de amor, só vem de recuperação, só acredita, em quem ninguém acredita, quer ver, um exemplo, do que é amor, Isaías 38, o que é que a Bíblia diz, Ezequias adoeceu, de uma enfermidade mortal, e o amigo Isaías, foi mandado a ele, com decreto, veja que Isaías, na ótica, das entrelinhas, foi tão triste, porque eram amigos, e ele tinha que dizer, que o rapaz, ia morrer Ezequias, e ele chega, entra, nem quer mais conversa, sai depressa, eu creio de tão triste que era, assim diz o Senhor Ezequias, tu vai morrer, prepara os arquivos, deixa tudo em ordem, que a dinastia vai mudar, e vai embora, sabe qual era a maior dor, para Ezequias, que ele não tinha filhos, até aqui, então, sem filhos, a dinastia da vida, acabava, então, o rei como ele era, o que ele praticou, de avivamento com Isaías, e agora morrer sem dinastia, sem a sequência, sem sucessor, aí ele vai usar os créditos, Senhor, tu sabe que eu sou crente, tu sabe que eu sou fiel, ele já considerou morto, porque ele faz parte do passado, ele diz, tu sabe que eu andei na tua presença, mas deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu morrer, não, e as lágrimas caem, aí Isaías ainda ia, no pátio, aí Deus diz, veja que Isaías volta tão alegre, que ele já conversa mais, do que a primeira vez, escuta o que diz o Senhor, eu ouvi, a tua oração, e vi, as tuas lágrimas, Deus manda te dizer, que vai acrescentar 15 anos de vida, justamente o período para ele, gerar o filho, aí Deus dá 15 anos a eles, a ele, e vem Manassés, segundo o rei 21, e segundo as crônicas 33, veja que Manassés, quando ele completa 12 anos, começa a reinar, então ele nasce, no período dos 15, entre 0 e 15, então, com o preparo, com a formação de criança, para quando ele completar 12 anos, e só sumia, se o pai morresse, Ezequiel morre, e ele entra, com 12 anos, e quando ele entra, você se assusta, porque Manassés, cresceu, até os 12 anos, na casa do pai, o pai era crente gente, Isaí era crente, ele cresceu, sabendo, ele cresceu, ouvindo, o avivamento, que o pai fez, mas a Bíblia diz, que quando ele começa a reinar, ele faz o inverso, vai imitar o avô, ou o acabe lá, diz a ela, e se você ler, o que ele fez, a Bíblia diz, que os seus primeiros atos, foi derrubar os altares, do Senhor, e colocar idólatras, ele no pátio, da igreja, imagina se você, acreditaria nesse homem, ele levantou, a altar a baal, a altar a zera, a altar as estrelas, levou o povo a pecar, ele fez, tudo pior, do que os próprios, cananeus faziam, está escrito, a Bíblia diz em reis, no último versículo, salvo engano, do versículo 21, do capítulo 21, que ele matou, tanto os inocentes, que o sangue, a rua de Jerusalém, alagava, ele praticou, feitiçaria, consultava, adivinhos, era um sujeito, ruim, que a Bíblia diz, feria o coração, de Deus, e olha o que é amor, e Deus tentava, falar com ele, com o povo, e ele não queria ouvir, aí por ele, não querer ouvir, aí Deus permite, que os príncipes, da Síria, invadam, o reino de Judá, e capturei ele, agora ele capturado, esse cabarrinho, capturado, a Bíblia diz, que os assírios, prenderam ele, entre espinhos, em alguma versão diz, troncos, e correntes, e os levaram para a Babilônia, e jogaram ele, como escravo, o que é que a gente faz hoje? Bem feito, na sua aflição, ele ora, insistentemente a Deus, pássimo, Deus ouviu, você abriria o gabinete, para atender esse homem? Deus abriu, e piorar, senhores, pastores, com todo respeito, e ética, você dava, a igreja de novo, um homem como esse? vocês devolveriam, o ministério desse homem, de novo? A Bíblia diz, que Deus ouviu, tirou, da corrente, sem se preocupar, com que os seus subordinados, iam fazer, o que o povo ia falar, Deus, tira ele da corrente, tira ele dos espinhos, e leva ele de volta, para Jerusalém, e bota ele no trono, olha para quem está, eu estou lá, diz você, acredita ainda em mim, eu fui interpelado, e eu chorei, eu estava em viagem, e alguém, de um pensamento, mais elevado, não era um leigo, ele me fez uma pergunta, e disse, Genival, ele ia dirigindo, me conduzindo para o hotel, ele disse, você sabe, qual é o pior lugar, de se arrepender hoje, eu disse, não, abre aspas, ele disse, a igreja, fecha aspas, eu assustei, ele disse, Genial, porque quando a gente, erra, e vai se arrepender, eles matam a gente, eles esquecem a gente, eu parei, pensei, Deus, será que nós estamos, tão ruins assim? quando você vai, para uma agência de carro, comprar um carro, se você não for bem vestido, se você não for arrumado, é discriminado, mas aqui não, quanto mais moribundo, mais amado, tem que ser, quanto mais rasgado, mais bem recebido, tem que ser, amai-vos uns aos outros, é uma característica, Tertuliano dizia, que a primeira igreja, que começou o último tempo, amava tanto, que as pessoas de fora, gritavam, vedes, como eles se amam, que estão dando a vida, um pelos outros, eles morriam, um pelos outros, Jesus disse, ninguém tem mais amor, do que esse, de dar a sua própria vida, pelo seu amigo, então, se você puder pregar comigo, olha para quem está do outro lado, liga a partir dessa convenção, eu vou cuidar melhor de você, te prepara para voltar para o lugar que tinha, levantar a cabeça, quando virem dessas coisas, está perto, a força, a redenção, a redenção, terceiro e último ponto, para concluir, um poder demonstrado, a unção demonstrada, foi assim, que a igreja, começou do último tempo, da última medida, a unção, o poder, era visível, e a igreja que vai subir, não vai ser diferente, da que começou, eu estava ouvindo, do meu pastor, pastor Arnob, eu liguei para ele, esses dias, alguns, uma semana, 15 dias atrás, ele não sabe, e aquilo me motivou, eu liguei para ele, e ele estava orando, e ele disse, Bento, eu estou orando, para que Deus nos use, com poder sobrenatural, isso marcou a minha vida, aponto, Bento, não é para que eu creia, porque se ele fizer, eu não, eu creio, mas é para que os de fora, vejam e creiam, estamos precisando, viver este amor, este poder, demonstrado, e não só pregado, muitos grandes, muitos éticos, e grandes, no que eu digo, humanamente, espiritualmente, ou teologicamente falando, muitas vezes dizem, Bento, quando eu te vejo, eu me lembro, daquelas igrejas antigas, mas Bento, para de levantar a mão, para de correr, para de pregar, tanta Bíblia, tu só pega a Bíblia, tu não tem um contexto, de motivação, coach, psicologia, a nova geração, não vai, não entra mais, nesse negócio de Bíblia, para de pregar, essas coisas, eu digo, agora é que eu corro, agora é que eu pulo, agora é que eu grito, e enquanto eu corro, enquanto eu levanto a mão, enquanto eu grito, as faculdades, estão ligando para mim, para as escolas bíblicas, para dizer, vem, que a nossa escola está fria, e precisamos do poder, vivido, do poder, vivido, precisamos voltar, o que a gente era, precisamos voltar, em um lugar, uma convenção, um trabalho, assembleia de Deus, como esse, tem que sair gente, pulando nos braços, gente, como era de primeiro, não adianta, procurar culpado, tem que começar por mim, tem que começar por você, eu estava pregando, numa igreja, recentemente, nos Estados Unidos, da América, uma igreja, do século XVIII, mil e quatrocentos, mil e setecentos, e quarenta e seis, um templo lindo, bonito, uma igreja, que viveu o ápice, mas esqueceu o poder, uma igreja, para mil e trezentas pessoas, foto de todos, os pastores e membros, sabe quantos crentes, tem hoje, dezesseis velhinhos, e nenhum jovem, a igreja, a igreja, pentecostal, alugou, um horário, dois horários, três dias, está com dois anos, eu já preguei, para quatrocentas pessoas, não podemos esquecer, este poder, não podemos nos tornar éticos, demais, a sembléia de Deus, é conhecida pelo barulho, de glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, está chegando aí, uma raça, que quer tirar isso de nós, que nós gritamos, somos ignorantes, a gente berra demais, é berrando, que tem esse número de gente aqui, é gritando, que os nossos pais conquistaram, só tem duas formas, eficientes, de você ativar, o fermento, a pancada, e o fogo, joga ele na março, quanto mais bate, mais ele vai pegando forma, então pode bater pastor, compra um pão, bonitinho, francês, deixa ele lá, três a quatro dias, ele murcha, pega ele e bota no forno, com trinta grau, ele vai, com cinquenta, está no ponto, olha para quem está do outro lado, diga, Jesus vai te botar no forno, hoje se tu te não é um glória, com trinta grau, você vai dar glória, com cinquenta, você vai pular, você vai saltar, você vai se tornar, você vai ser assembleano, aonde tem assembleano aqui, aonde tem, aonde tem, é a última medida, tem muitas igrejas, eu digo porque eu ando, vocês sabem, que não se ouve mais esse barulho, tem muitas igrejas, que não falam as línguas estranhas, tem muitas igrejas, que o convite já vem dizendo, aqui tem que pregar em silêncio, uma mosca passa, você ouve, mas eu estou na minha igreja, eu estou na assembleia de Deus de Alagoa, eu estou na convenção, e aqui ainda pode falar línguas estranhas, aqui ainda pode levantar a mão, aqui ainda pode ser cheio, então entra no forno, entra, entra, é a última medida, quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora,